Alô malta, então o intuito deste vídeo é mostrar-vos de alguma forma aquilo que eu costumo comer quando como fora. Claro que eu não sou extremista, quando me apetece comer batatas fritas com molhos eu como, mas tento efetivamente ter assim uma alimentação mais regrada. Mas pronto, acho que passa tudo por um equilíbrio e então bora lá para vocês verem o que é que eu costumo comer fora. Malta, então, estamos aqui mais ou menos em Alfama, tipo Santa Polónia, e nós agora vamos comer fora. E eu encontrei aqui este restaurante que é de pessoas indianas, este aqui, Kebab Alfama, Alfama Kebab. E eu então estive a ver as opções vegetarianas que eles têm aqui. Eles têm duas opções vegetarianas, que é o caril com arroz, portanto eu nem sequer sei o que é que eles põem no caril, se é que setafu, se é, portanto por acaso não perguntei, porque não é isso que eu vou comer. Eu vou então mostrar, bora lá, é este aqui que eu vou então comer. Alô malta, vou então almoçar com os meus colegas de trabalho e estamos inclinados para um restaurante asiático. Mas, eu já vos mostro tudo, por isso, bora lá. Ah, é verdade, para quem me perguntar às vezes onde é que eu vou comer, esta é a zona do Saldanha, aqui atrás, Picôs, aqui atrás está o Liceu Camões e o restaurante é para estas bandas. Então, vamos! Pronto, já encontrei. Diz lá, o que é que se passa? Já me encontrou. Olá! Estamos num dilema, não sabemos se comemos neste, tem muito bom aspecto, se comemos no outro a seguir, o engano não, vamos, o... Então, tem muito bom aspecto, como é que... Cremosa de cenoura, gengibre e laranja. Ah, cremosa de cenoura, a Claudinete, a minha querida colega, vocês já a conhecem. Sabores gourmet, e o Liceu Camões é mesmo ali ao fundo, fica portíssimo. Então, para começar, vamos tomar um sumo de manga natural. Já provaste, Cláudia? O sumo está bom, é bom, tem muito bom aspecto, vou provar. Parece néctar, mas natural. Então, temos aqui uma sopinha de ervilhas. Tchau, 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 tchau.